E aí, boa tarde. Cadê a Alice pra eu explicar? É a Alice, Giovanna e quem? A Vínia. Eu a Vínia. Deixa eu ver se tem alguém aqui. A Leandra tá ingressando? Ué, tia, eu tenho dois aparelhos. Eu não tô entendendo que você tá aparecendo aqui, Leandra. Leandra está ingressando também, aqui tá escrito. Leandra é ingressando. Você já tá aí? Já. Que estranho. Que estranho. Será? Seu computador ficou maluco? Esse foi alguém que colocou o nome da Leandra pra brincar. Não. Tia, eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá, tá bom. Eu só tô vendo uma Leandra e agora eu não tô vendo nenhuma. Ela vai sair e vai entrar pra ver. Ela já saiu, mas eu tô vendo. Ô, tia, minha prima Brenda, coloca esse pudim hoje de tarde e eu vou comer depois da gente. Eu e meu, nossa... Eu e meu, nossa... Oi, Tisela. O que não tem mais? Que era a Duda e a Leandra agora... A Sofia. Sofia, esse aniversário aqui é dia. Pessoal, presta atenção, ó. Só mais eu vou iniciar a aula. Dia 14 de setembro. Eu vou iniciar a aula e depois eu vou esperar um pouquinho. Se a Alice e a Lavínia não apareceram, eu explico pra Giovanna e pra vocês. Como que vocês vão identificar a tarefa de casa e aula, tá? Desce. Peraí. Desce. Podemos? Podemos. A Cecília nasceu no dia 14 de nove de 2011. 91, meus amores. Página 91. Tá bem. Tá bem. Cadê a Alice? Oi, Tis, eu terminei a página 91. Mas eu coloco o nome ali, Alice. Faltaram fogos ali embaixo, Alice. Tis, eu também escutei aqui. Aham. Tis, eu falava a página de volta que eu tava pegando meu livro. Tá, 91. Tá bom. Sofia, a senha foi enviada pra sua mãe, viu? Ou pra você aí? Ela pediu a sua lista pra enviar. Ok, mas eu vou sentar depois. Tá, jóia. Ah, a Lavínia está chegando. Lavínia de Moraes. Pronto, Lavínia. Pronto. Ó, deixa eu chamar isso e explicar pra vocês. Todos os dias eu posto... Cadê? Eu posto no Alunos PUC a aula ou a tarefa de casa. Então eu vou ensinar agora pra quem não sabe como olhar, tá bom? Eu vou mostrar no meu e vocês olham se é diferente dos seus, de vocês. Aí se algum aluno tiver aberto aí e quiser mostrar como que acessa, pode mostrar que eu vou liberar pra compartilhar a tela. Combinado? Então, ó, presta atenção aqui. Como que vocês olham aí? Ó. Vocês vão entrar com a senha no Cristo Rei Alunos PUC. Seu tá aqui. É. Davi Cruz, ué? Aí tá aqui lá. Aí o que que a gente faz? Entra. E aqui do lado direito de vocês, tem escrito assim, sala de aula. Todo mundo vê essa parte aí? Sim. Sim. Quando vocês olham aqui, sala de aula, é aqui que vocês vão entrar. Entrou. Demora um pouquinho. Alunos PUC às vezes fica muito lento. Aí tem um muralzinho aqui, não tem? Aparece assim pra vocês? Sim. Sim? Então, aqui embaixo. Vocês podem olhar aqui no mural ou nas atividades. Aqui tem assim, ó. Eu criei atividade tarefa de casa. Estão vendo aqui? Ó. É uma tarefa de casa que eu criei pra vocês e pro terceiro ano ar. Então, pra vocês só vai aparecer um. Tarefa de casa. Tá escrito aqui. Aqui embaixo tem aula. Ó. Tipo aula. Tipo aula. Não é tarefa de casa. Todas, todas que tem assim, tipo aula, não é. Aí deixa eu mostrar um aqui do... Deixa eu ver se eu acho aqui. Portifólio. Portifólio. Tá aqui. Tarefa de casa do portifólio. Quando eu lanço isso aqui, é porque vocês precisam colocar como concluído lá na plataforma. Vocês fazem a tarefa que chega pelo WhatsApp e marca como concluído. Não significa que eu... Deixa eu marcar como concluído, mas eu fiz. Só um minutinho. Não significa que eu que enviei pra vocês, não. A escola enviou pelo WhatsApp. E aí, vocês têm que marcar. E todo dia tem uma. Aí vocês marcam. Então, como que vocês vão olhar, gente? Quando é tarefa de casa e quando é aula. Se for tarefa de casa, vocês vão abrir. Ó. Vou abrir essa daqui. Ver a atividade que eu postei. Tá rodando aí. Ó, tia. Olha só. Eu criei aqui. Eu pesquisei aqui no Facebook. Aí tem um negócio aqui. Alguma coisa no Facebook que eu estou vendo. Aí é aqui. Aqui que tá. Aí aqui apareceu isso aqui na tela. Quando eu assisti a série. O site. Ó, tia. Ó, essa tarefa aqui é a atividade que vocês têm que fazer de história. Olha, naquela folhinha do portfólio lá. Atividade complementar. Então, é essa que vocês têm que fazer. Vocês já sabem o que precisam fazer. Voltei aí pra lembrar. É pra que vocês saibam o que tem. Mas não sou eu. Não é uma tarefa. Outra tarefa além daquela, não. Então, quando é aula. É quando vai fazer na aula do encontro. Marcado. Marcado. Quando é tarefa de casa. Vocês vão fazer. E depois vão mandar. Eu vou corrigir na aula do encontro marcado. Eu vou pegar uma tarefa de casa aqui pra vocês olharem. Só um pouquinho. Aqui. Vou botar aqui. Oi. Vou pegar uma tarefa de casa que eu postei aí. Pra me melhorar. Tipo tarefa de casa, mas que seja da aula. Essa aqui. Ó. Ver atividade. Tarefa de casa. Aí clica aqui em ver. Tem que clicar nesse espaço a passo aí pra olhar. Aqui, ó. Tarefa de casa. Data de entrega. 2 do 9. Aí vocês precisam olhar aqui, ó. Para a casa. Eu anotei. O que vocês precisam realizar? Correção de a 2 do 9. Estão entendendo o que é que é pra fazer? Aham. Sim. Aí vocês vão fazer em casa. E nós vamos corrigir na próxima aula do encontro. Marcado. Eu não passo tarefa de um dia para o outro, não. Você entra aí. Tia. Tia. Eu cheguei agora. Eu não sei como entrar no negócio que eu ficava ensinando. Oi, Ana Clara. Eu acabei de explicar. Depois a gente vai ver. Tia. Olha só. Olha só. Só um pouquinho. Aninha. Presta atenção aqui. Quando você entra no aluno. Você tem que olhar se a tarefa de casa é a aula. Ó. Tá vendo? Aparece assim pra vocês. Eu vou ver. Tia. Eu não sei entrar. Tá bom, gente. Quem é que não sabe entrar no aluno no Facebook? Tem que ter uma senha. Quem não sabe entrar? Eu. Ana Clara. Você tem que ter uma senha. Sim. Você não tem a senha? Tia. Eu não sei. Eu também não tenho a senha. Fala. Lavínia. Já falei pra escola. Já mandou a senha pra você de novo, Lavínia. Se você quiser, Lavínia, eu posso perguntar pra Ana Clara e Lavínia. Eu não tenho a senha da escola. Peraí. Não, Sofia. Então, você vê com a escola qual é a senha de vocês. Ana Clara e Lavínia. Tá bom? Tia. Eu posso mostrar como eu entro lá no aluno do book? Você falou que não sabe olhar? É isso? Sim, tia. Mas eu tava com essa dúvida mesmo. Agora, você já saneia a dúvida? Você sabe como fazer? Oi, tia. Fala. Eu posso mostrar como é que eu vejo as atividades? Não. Tem gente que vê diferente, que não entendeu o que é aula, o que é tarefa de casa. Porque quando eu coloco assim, na aula do encontro marcado, nós vamos fazer na aula aqui ao vivo, online. Para casa. Eu escrevo para casa. Então, vocês têm que olhar o que é para casa, o que é tarefa de casa, o que é para fazer na aula do encontro marcado. Porque tem gente que tá fazendo as tarefas que é para a gente fazer juntos aqui e deixando de fazer a tarefa de casa. É isso que eu quero falar. Todo mundo entendeu? Então, quem não tem senha, procura qual é a escola qual é a senha de vocês, o login e a senha, para acessar o aluno do book. Ok? Certo? Então, vamos lá, então. Lá no livro de português, página 91. Vamos finalizar um infográfico, outro infográfico. Nós vimos um da bicicleta, outro de consumo de água e esses aqui dos materiais do lixo. Qual, tia? Qual, pode mesmo? Entendi. Mas não abriu até um. Ô, tia, já acabei tudo. Ok. Eu também. Então, qual é o tema do infográfico? Ele fala sobre o quê? Sobre reciclar. Materiais do lixo que são recicláveis e não recicláveis, né? Uhum. Que podem ser recicláveis ou não. Vou botar assim. Tia, eu botei reciclação. Não, não existe reciclação, não. É reciclagem. Tá? Pode ser reciclável ou não. O que é que tem, ó? Os que podem e os que não podem. Observe a sequência que as informações aparecem no infográfico. Qual é o título? Separar o lixo em casa. Separar o lixo em casa. Separe o lixo em casa. Confundi. Pela posição do título, o infográfico deve ser lido de baixo para cima, de cima para baixo ou em qualquer ordem? Ó, pela posição do título. O título tá onde? Em cima. De cima para baixo. Em cima. Então é de cima para baixo. A indicação dos materiais recicláveis e não recicláveis pode ser lida de baixo para cima, de cima para baixo ou em qualquer ordem. Depois que eu olhei o título aqui e vi isso daqui, eu posso ir de cima para baixo, de baixo para cima ou em qualquer ordem? Falei. Qualquer ordem. Qualquer ordem. Qualquer ordem. Qualquer ordem. Eu troquei. Agora, da letra A até a letra D, nós vamos retirar daqui, é só transcrever. Mas a gente tem que prestar atenção nesses elementos aqui, para não colocar os que podem e os que não podem. aqui é para pegar, deixa eu pegar o lápis aqui, dois, só dois materiais, tá bom? Ó, dois de cada. Então vamos lá. Materiais de vidro que não podem ser reciclados. Cadê o vidro? Tá aqui. O que a gente pode... Espelho cristal. Dois, pessoal. Tem que ser dois. Espelho cristal, porque espelho é bonito e... O que a gente consegue ser... O cristal é raro. O cristal é raro. O cristal é raro. Pode ser espelho e lâmpadas, espelho e cristal. Qualquer coisa que não... Espelho, cerâmica, espelho, porcelona, lâmpada, cristal. Tem dois exemplos, mas pode ter mais, tá bom? Ó, tem toda essa parte aqui. Qualquer coisa que não seja reciclável e é de vidro. Aqui, materiais de plásticos que podem ser reciclados. Isopor, sacos e sacolas. Isopor, isopor de dente. Isopor de dente, caneta sem carga, garrafas pet, balde, tampa. Coloquei caneta sem carga e grampos. Mas aqui, você colocou aqui no plástico? Ah, não, no plástico não. Nós estamos no plástico. Saco e sacolas de isopor. Só para escrever. Presta atenção no enunciado, tá? Agora, de papel que podem ser reciclados. Papel e revista. Cartolina. Livro e papelão. Papel de seda e revista. Cartolina e papel de seda. Jornal e revistas. Cartolina e papel de seda. Papel de seda e papel de toalha. Papel de seda não dá não, hein? Papel de toalha. Papel de toalha, ele geralmente é sujo. Ele amolece. Tem que ser um papel mais durinho. Aqui fala, caixas longa vida. É para retirar daqui, pessoal. Do texto, releio e infográfico. É do texto que está aqui do lado de cá. E materiais de papel que não podem ser reciclados. Papel vegetal e papel de fotografia. Papel vegetal e fitas adesivas, né? Uhum. Coloquei aqui para não ter que... Aí vocês colocam na linha aí, para não subir, para vocês corrigirem. Pronto. Ô, tia, eu já fiz a página toda, mas assim que eu não entendi. Deixa o colega terminar, que a gente vai discutir a quatro e a cinco, tá? Ah, tá. Pensei que a quatro e a cinco eram pessoais. Eu pensei que a quatro... A quatro só. Gente, espera um pouquinho. A quatro é pessoal. O Paulo Davi falou ontem. O que é reciclagem? A quatro só nem ontem. Nossa. Eu tenho que botar... Mano também. Ei, Maria Sofia. Está com o livro de português? Página 91. Página 91. É, Maria Sofia. Ô, tia, eu vou deixar o microfone ligado para eu conseguir responder tudo. Responder tudo como? Dá muita interferência. O microfone ligado para quando você fizer a pergunta... Gente, deixa eu ligar o nome para atrapalhar o colega. Filha, eu posso fazer a quatro e a cinco? Pode. Pode. Tchau, tchau. 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 E aí Ô tia, se você botar não, eu não preciso escrever o porquê? Oi? Se você botar não, eu não preciso escrever o porquê? Sim Se você colocar sim, você tem que escrever o porquê e o não porquê Eu botei não e escrevi não Olha só A outra questão Aqui quem não terminou, é só pegar do lado de cá, pessoal Só transcrever Olha o enunciado e pega dois materiais do infográfico Releia o infográfico O enunciado tá claro aqui Releia o infográfico e escolha dois Oi? Eu botei não Mas eu não sei porquê que a gente não recebe No negócio Espera um pouquinho Aí botei não, não sei Presta atenção aqui Você e sua família costuma separar o lixo que pode ser reciclado Por quê? Qual é o lixo que pode ser reciclado? Garrafa, por exemplo Aquelas garrafas PET Vidros O que mais? Papel, papelão Quando você separa esses materiais aí Você joga tudo misturado no lixo ou você separa com a reciclagem? É pessoal Mas pensa aí um pouquinho Eu pego alguns pra poder Sei lá, criar algumas coisas Tipo, eu peguei as caixas Eu ia me abrir Fizeram uma casinha Na casa do meu avô hoje As caixas de sapato Aí de vez em quando eu pego as coisas assim Que dá pra reciclar Pra fazer alguma coisa legal pra mim Brincar Aí é reutilizar É, presta atenção Reutilizar é uma coisa Reciclar é outra Quando tem latinha de refrigerante Latinha de cerveja Ou latinha de suco Não vai pra reciclagem? O que é? Separa ou joga tudo misturado? É isso que eu quero falar Não, a minha família E a gente entra separada Só tirar duas garrafas aos pés Porque aqui em casa Ninguém toma refrigerante Sim, mas outras coisas As outras coisas sim Então coloca Eu, por exemplo Deixa eu ligar a Luísa aqui Só um minutinho Deixa a Maísa falar Eu, ela falou Marlene, Melissa Também não toma refrigerante Mas se tiver alguma garrafa Por exemplo Ah, tem garrafas plásticas Então o que a gente faz? Coloca na sacolinha separada Mas o que o papão faz? Recolhe tudo e faz o quê? Mistura tudo É, o que a gente separa É pra reutilizar Vamos supor Tomou refrigerante Numa garrafa pet de dois litros Aí alguém, algum parente Tem sítio, tem fazenda E quer colocar algo ali dentro Leite Alguma coisa Suco E aí você reutiliza Não recicla Fala, Ana Clara Meu primo pega as garrafas pet E faz polpa de suco E bota dentro Então ele reutiliza Tá bom? Vocês podem colocar aí Nós separamos pra reutilizar Porque o que é reciclar? É você juntar um monte Dessas garrafinhas aqui E vai pra fábrica Pra fazer novas garrafinhas Ou outro material Vocês entenderam? Ó Vamos supor que eu conheço alguém Que eu faço Vassoura de garrafas pet Então eu vou separar Todas as garrafas pet Que eu consumi Com a minha família De alguém Aí a pessoa pega Aqueles litros E vai fazer a vassoura Daquelas garrafas Reciclou Então se você não separa Pra reciclar E pra reutilizar Você coloca Separamos alguns materiais Para reutilizar Vocês entenderam? Tá? Reciclar É quando você separa Ah, eu fiz uma mudança Eu tenho um monte De caixa de papelão Então eu vou pegar Essas caixas de papelão Colocar ali na rua Alguém vem e pega Pra levar pra reciclagem Pra vender Vocês já viram Aqueles catadores de papelão Na rua? Eles pegam em muita quantidade O que eles fazem Com o papelão? Eu nunca vi Vendem Isso Aí no centro Tem muito Gente pegando Nas lojas Quem mora no centro Acho que já viu As pessoas No final da tarde Eu já morei no centro Recolhendo papelão Pra vender Aqueles lacrezinhos Também das latinhas Não tem? As pessoas separam Pra vender Lembra da cadeira de rodas? Quantos lacres Pra fazer Segundo ano A gente juntou Lata e lacre E é bom Que quando a gente juntava Quando a gente Tipo assim Bebia um refrigerante De lata Já vinha o lacre Aí a gente Dava duas coisas Vocês entenderam? Então é nessas situações Mas na maioria das vezes A gente não separa Pra reciclar não A gente coloca o lixo Junto porque Não tem aqui Aqui por exemplo No meu bairro Eles vão pegar Latinha de refrigerante Vão pegar Lixo orgânico Lixo do banheiro separado A gente não separa Porque depois Eles misturam Tem o papão Que tem um rolo Assim que faz assim Não é? Amassa todo o lixo Eles misturam ali Não tem o lugar Que você coloca Assim Ah eu vou ali Vou colocar aquele lixo Pra usar Pra reciclar Porque em horas Ainda não existe isso Tá bom? Então ó A questão 4 Você e sua família Costumam separar o lixo Em que pode ser reciclado? Aí você coloca Às vezes Tá bom? Porque nós não Utilizamos muito Muito material Então muitos alimentos Que precisam Que contêm embalagens Pra ser reciclado É pessoal Essa aí Todo mundo entendeu A questão 4? Que às vezes É com Z É E a última questão Qual a importância De reciclar o lixo? Pra quê? Por que que é importante Reciclar? Para não poluir O meio ambiente E não jogar no mar E nas ruas No mar Por causa que os animais Todos os animais Que vivem no mar Podem deixar com a comida Comer e morrer Isso Para não poluir O meio ambiente A tia travou Ou foi só pra mim? Não Ela tá travada Ela tá travada Ela tá travada Alô? Quem tá travada? Ei? Você tinha Ela tá travada É porque às vezes Quando a gente compartilha A tela assim Trava um pouquinho Nossa tia Quando Quando destravou Você escreveu Rapidinho pra mim Aham Não poluir o ambiente E pra o que? Não matar os animais Marinhos? É Pra mim também Tinha sido Muito rápido Aham Pra mim só tem um N A sacolinha mesmo Que a gente leva Lá pra praia Ela vai pra onde? Pro mar, né? Se a gente não recolher O nítio Lá E Eu já peguei Um chinelo A sacola De Quando a pessoa Vamos mexer Porque o meu Ele morreu Porque eu peguei Um chinelo no mar Eles acham Que é alimento É porque Eles não estudam Tia O que os bichos Comem no mar? Que não seja Os bichos Os bichos Os bichos Os bichos Maiores Algas Peixes Pequenos Camarão Pequenos Eu já não sei Peixes Eu sei que ele come Comida Tipo assim Alguém já caiu no mar Ele come Tipo um milho Se caiu no mar Ele come Se caiu no mar Chocolate no mar Ou chocolate no mar Caiu no mar Pessoal Desligue o áudio um pouquinho Ei Desligue o áudio um pouquinho Ô Tinha Chocolate doce Com água salgada É Terminaram aqui? Sim Não Sim Não Sim Sim Quem terminou Vira a página Dá uma lidinha Em outro infográfico Que eu já vou Oi Esse era pra fazer Na aula Ou de levar de casa? Esse daqui Na aula Eu não coloquei Tarefa de casa Você tá olhando a aula E fazendo tarefa de casa Liz Por isso Sim É porque eu já fiz ele Sim Mas não foi tarefa de casa Ah tá Eu também fiz A 93 E a 92 Terminei de leite Você entendeu a 92 Elissa? O que que é? O que é? Sim Tia Entendi Tia A gente vai fazer a outra Porque já são 16 horas Quase Não É 16 e 20 Que termina a aula Nós vamos sim É Posso virar a página? Não Pode Quem tá acabando? Oi Tia Quem? Oi Tia Oi Tia Aqui em casa Minha mãe quer ouvir O que que tá acontecendo Na aula Aí a minha tia Acha que ela quer Me ver Que a minha mãe Quer que É Pra ficar olhando eu Aí ela deixa a porta aberta Minha mãe só desprez Pra deixar a porta aberta Pra eu ver O que que você tá falando Na aula Pra ver se tô prestando atenção Aí Se assim Ela botar um negócio Serei Bota aí Aí agora Ela chegou aqui Tirou o negócio Falou nada E foi embora Fechou a porta Tá Terminou Lavínia Acabei de acabar Todos terminaram? Sim Então vamos para o outro infográfico Pessoal Pronto 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 Então tá Ó O outro infográfico Nós vamos ver Os prefixos e sufixos da medicina Você sabe o que que é um prefixo e um sufixo? Não Não? Mas pré você já sabe Já ouviram falar Já? Pré Pré escola Pré adolescente Já ouviram falar em pré-adolescente? Ah Já Pois é Minha prima é uma pré-adolescente Minha avó A minha tia A minha prima é uma pré-adolescente Pré-adolescente É antes Presta atenção um pouquinho Parou Pré-adolescente É antes de chegar na adolescência Então quando a gente fala assim Pré-adolescente É o que vem antes Prefixo Antes Sufixo Depois Anota aí Pega o lápis Faz uma setinha E escreva aqui ó Sufixo e prefixo Antes E depois Desliga o áudio Aí vocês escrevam aqui Antes Aí Depois Tem gente com o áudio ligado Que tá dando interferência Escreveu Maria Sofia? Ana Clara? Eu vou escrever Dentro dos quadrinhos tem Hiper, hipo, ite e ia Deixa eu aumentar um pouquinho Peraí Vou aumentar um pouquinho Pra conseguir enxergar Ó É aqui que vocês vão fazer Viu? Vocês já ouviram Alguma dessas palavrinhas? Hiperdosagem Hiperdosagem Hipermetropia Hipotermia Hipotermia Hipoglicemia Bronquite Artrite Pediatria Ortopedia Eu vou falar Eu só ouvi falar em bronquite 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 Eu já tenho Bronquite Então tá Então pera um pouquinho Quando a gente fala Bronquite Rinite Sinusite Gastrite Artrite Artrite Termina em que? Qual é o finalzinho? Ite Ite Esse ite aí é o final Significa uma inflamação Bronquite Inflamação dos brônquios Então quando você tem algo Que inflama Termina em ite Artrite Sinusite Bronquite Gastrite Polite Então terminou em ite Finalzinho ite Pensa que alguma coisa Tá inflamada no nosso organismo Quando a gente fala assim Hiper O que que lembra o hiper? Hipercasar grande Ah, isso é Hipercasar Hiper Uma coisa grande Um hipermercado Um mercado Grande Hipermercado Vocês já ouviram falar A hipermetropia É uma dificuldade Que a gente tem na visão Eu tenho De enxergar de perto Por que que eu uso óculos? Porque eu tenho hipermetropia Então a gente tem Pode ter isso É Tem Miopia Hipermetropia Astigmatismo Então eu tenho Hipermetropia Dificuldade de enxergar de perto Miopia Dificuldade de enxergar de longe Vamos falar ia Aí depois vem Pediatria Ginecologia Odontologia Termina com o que? Gia Ia 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 Então o que que significa esse infográfico? Quando vocês virem as palavrinhas que tem a hiper Ipo Significa que são os prefixos Ó Pré Pré Antes Quando vocês virem as palavrinhas que terminam em it Ó Sufixo Tá vendo? Significa inflamação Ia Significa ciência Uma área Pediatria Odontologia Ginecologia Entenderam? Ah e aqui embaixo fala assim Identifica os prefixos que aparecem no infográfico Quais são os prefixos desses quatro aqui? Iper Ipo Ite Ia Ite Ia São prefixos? Vem antes? Pré O que vem antes que eu pedi pra escrever São quais? Pré Iper 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 Ipo Os prefixos são hiper e ipo Pré Antes Ipo Ipo Vou colocar um pracinho aqui pra saber que depois vem a palavrinha, tá? Iper Não, hiper e ipo Vou colocar na ordem aqui Ipo Iper 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 Fala não Só olha Eu não sei se você não tá ligado nem É E o sufixo, quais são? Sufixo é o que vem depois da palavrinha Iper Iper Ia Isso, o sufixo it e ia Aí vou colocar um tracinho porque antes vem a palavrinha Iper Ia Ia E aí E aí E aí Eu vou colocar um tracinho aqui, tá? Eu vou colocar um tracinho aqui, tá? Podemos ir na questão 3? Sim. Você sabe o que é uma amígdala? Não. Você não sabe o que são as amígdalas? Ô, tia, a aula passou muito rápido. A última é rápida, sim. Ó, aqui na nossa garganta nós temos duas amígdalas. Aqui, ó. Estão vendo? Quando você está com as amígdalas inflamadas, a gente chama de amidalite. Vocês não poderam falar, não? Estou com as amígdalas inflamadas. Amidalite. Então, amígdala aqui é uma inflamação. Eu vou ligar em qual? Em ia, em calórico, em ite ou em tensão? Em que que eu vou ligar aqui? Amígdala. Quais desses aqui? Vocês nunca ouviram falar em amidalite? Não. Não? Não, eu não. Deixa eu pegar o lapisinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Oi. Conheço. Eu vou ter que... Eu ia ter que operar aqui. As amígdalas, né, Melissa? Então, ó. Inflamação das amígdalas. Amidalite, ó. Lite. Significa... Isso aí é quando eu comer sorvete. Eu queria. Olha, olha, olha o meu pontão. A minha é muito grande. Hiper, hiper. Qual que eu vou ligar aqui? Hiperia, hipercalórico. É hiper mesmo? Tá aí, tá tão ruim. Hiper. Hipercalórico? Calórico? A gente não fala hipercalórico, não. Hipertensão. Hipertensão, hipertensão. Quem tem pressão alta. Hipertensão, isso. Então, ia fechar isso, tia. É o quê, tia? Hipertensão. Hipertensão. Hipertensão, é quem tem a pressão alta. Ah, tá. Eu tenho um negócio alto. Que? Que? Que que é hipercalórico? Hipercalórico? Aham. Depois o outro. Acho que é calórico. Infecção calórica. Não, infecção é ia. É hipocalórico. Que é sobre a dieta. A dieta hipocalórica. Tem calorias. Eu nunca ouvi falar ainda. E a gente vai ter que parar por aqui. Aham. Eu vou parar. Tem palavras que vocês não ouviram mesmo falar. Na verdade, eu não ouvi falar em nenhuma dessas palavras. Só infecção. Eu só ouvi falar em infecção. Pronto? Pronto. Eu vou lá. Eu vou acordar ali. Ok. Então tá, pessoal. Até amanhã. Já sabem olhar na aluna do show. Tem tarefa de casa. Só um pouquinho. Eu postei a aula de matemática, mas vai parar segunda-feira. Tá? É pra vocês recortarem umas figuras que tem aí. Pra gente usar ela na segunda. Põe dentro de um envelope. Deixa dentro do livro de matemática. Beijos, beijos. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tia.